No tag de volta, e galera, mano, na moral, pra quem viu os outros vídeos que eu trouxe anteriormente, cara, não deve tá nem acreditando que eu tô trazendo um terceiro vídeo, cara. Mano, olha essa notícia, Cavani pode tá fechado com o Grêmio, é isso mesmo, galera, não é clickbait, é notícia. E vocês tem dúvidas, mano? Fox Sport acabou de retweetar, acabou de colocar no Twitter sobre essa informação, falou o seguinte, partiu o Grêmio, segundo o jornalista argentino Sebastián Sruhr, da rádio Continental, Cavani acertou um imortal e chega nesta segunda-feira a Porto Alegre. Mano, na moral, e aqui ó, aqui é o tweet do cara, ó, eu não vou ler porque eu não sei ler em espanhol, né, e eu não quero passar essa vergonha, mas vou traduzir o tweet pra vocês, que é o seguinte, ó. Doa Bomba Internacional, há uma hora, o passe do Uruguai e o Cavani para o Grêmio do Brasil foi encerrado, segunda-tarde ele chega a Porto Alegre. É, meus amigos, é, meus amigos, tá acontecendo, pra quem riu, pra quem achou engraçado, falou, mano, tu tá viajando quando eu falei antes, porque teve aquele vídeo que eu trouxe falando sobre as possíveis contratações aí do Grêmio, né, mano? Há possíveis, não há umas possíveis, há possível contratação, na verdade, que era do, da, 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 da contratação de manchete nacional, que o vice-presidente do Grêmio falou que ia revelar em breve. Então, ou seja, eles já tinham, eles já tinham acertado aí um jogador, e eu que tinha falado anteriormente, né, claro, eu tava fazendo boatos, supondo, né, dando umas sugestões e opiniões, que poderia ser Cavani, ou o Pato, ou então o Douglas Costa. Falei sobre as probabilidades e tudo mais, vai tá o link no final da descrição. E agora, mano, saiu esse tweet, velho, e tão falando que na imprensa argentina e na Uruguaia, inclusive na espanhola, já estão cravando, já estão compartilhando e falando sobre isso, que o Cavani tá acertado com o Grêmio e chega na segunda-feira. Cavani que não tinha acertado com nenhum time ainda, o Benfica tava em negociação e desistiu, Cavani que tem um desejo de jogar Libertadores da América, Cavani que tem família aqui perto, que é no Uruguai, então tem todas as possibilidades aí do Cavani, né, do Uruguaio, estar chegando aí ao tricolor gaúcho. Manos, sério, na moral, eu tô muito empolgado, eu tô muito feliz, eu não tô nem acreditando numa coisa dessa, na moral, velho, na moral, na moral. Então, eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre isso. Se vocês acham que, primeiro, isso é verdade, né, mano, porque, claro, a gente tá trazendo informação, compartilhando notícias, a gente tá comentando, especulando, então, eu quero saber de vocês. E comenta também pra quem não torce pro Grêmio, pra quem é de outro clube, se acha que vai ser uma boa o Cavani aí no Grêmio, que pra mim, sinceramente, velho, maluco, tem todo o perfil do tricolor. Espero que seja real mesmo, e, cara, seja bem-vindo, Cavani, vem que vem. Mano, se inscreve no canal aí, mano, pra dar aquela fortalecida monstruosa, tá aí, ó, aqui embaixo, escreve, ativa o sininho, porque dá aquela fortalecida, daquele jeito, tá ligado? E, mano, não se esquece também de me seguir lá no Instagram, eu faço diversas, eu lanço diversas notícias por lá, troco uma ideia com vocês, faço pesquisas. Então, eu vou deixar, mano, também lá no story sobre, aqui eu vou deixar a rede social, aqui, ó, MarlonNTG. Então, eu vou deixar lá no story uma pesquisa pra ver se vocês acham que ele vai vir mesmo ou não. Quero ver como é que tá aí o achismo de vocês, digamos assim, né, a crença de vocês nessa notícia. E também quero ver se vocês concordaram ou não com a saída do Thiago Neves antes de fechar os 20 jogos aí para a possível renovação do contrato que ele ia ter, beleza? Maninhos, um forte abraço, deixa o likezão, vamos bater uns, sei lá, mano, não sei quantos likes poderia pegar esse vídeo. Mil? Mil likes? Mano, mil likezinhos, uma meta, vamos ver se vai, beleza? É nóis, gurizada, falou, um abraço, daquele jeito, fui! É nóis!